Acontecendo nesse final de semana aqui na cidade de Iporá, o festival Gira Arte é um festival cultural realizado pelo governo do estado de Goiás. Já são 60 edições, essa acontecendo aqui na cidade de Iporá, nessa sexta e no sábado, dia todo, à noite, sempre com uma programação cultural aqui na cidade. Para falar sobre esse evento, nós estamos aqui com a Viviane Luiz, explica para a gente qual o objetivo desse evento. Como você disse, nós estamos finalizando essa edição aqui em Iporá, então é bem gratificante para a gente finalizar uma edição. E estamos muito felizes de estar aqui, estamos encontrando uma cidade fértil, ainda começando a ter suas atividades culturais, junto com a política, fazendo o cruzamento com os artistas, com os governantes, para atuarem de uma forma mais efetiva. E para isso, além de várias oficinas, que já já vou falar, nós teremos aqui no sábado de manhã uma palestra sobre planejamento e elaboração de propostas culturais, que vai ser o gestor lá da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, o Mário Rodrigues, é que irá dar essa palestra, como elaborar a palestra para a Lei Goiás, para o Fundo de Cultura e a Prestação de Contas. Então, é um projeto da Secretaria de Educação do Estado, e a gente sempre faz essas parcerias com as prefeituras locais e com os artistas, para fazer um levantamento da cultura local. Então, assim, a gente aproveita para levantar e dar vazão aos talentos. Por exemplo, amanhã vai vir gente que já fez de fora, tem a princesinha do berrante, uma garota que já foi em várias edições. Então, a gente, pena que aqui é o último lugar, mas tem pessoas que vai atrás da gente, até desde, por exemplo, aqui vai vir o carrinho de pipoca e de algodão doce, que já tem umas três edições, não, eu vou, eu vou, e os artistas, né? E aí, assim, a gente está aqui com um grupo de artistas, que é o grupo do Gira Circuito, que ele vai falar um pouco sobre, estamos aqui em parceria com a prefeitura, que quem está aqui, assim, no nosso braço direito aqui é o David, né? Que é do Departamento de Cultura, que está inaugurando também a praça aqui para ser um lugar de cultura. Espero que os artistas usem, abusem, solicitem, reivindiquem aqui o espaço para si, porque é para isso que serve. E estamos aqui também com o Jonas, que vai fazer uma belíssima apresentação aqui com a gente e que também vai falar um pouco sobre o trabalho dele, né? Então, a gente tem programação das nove às onze e meia da manhã para a criança, vamos ter oficinas de carrinho de boi, de palito picolé, aula de pintura, contação de histórias e várias outras, das nove às onze e meia, depois das quinze até dezessete e trinta, e a partir das dezenove e trinta vão ter vários shows com uma banda Perilo, que vai ser uma atração que a gente vai trazer de fora, e vários cantores locais. Sábado a mesma coisa, sendo que a atração de fora vai ser o Gabriel, com a banda dele, que é um garoto também que está fazendo um som de raiz, muito interessante, e mais o pessoal daqui. Vamos falar aqui com o David, ele está representando aqui a prefeitura, que está apoiando esse evento, muito importante para a cidade receber esse evento, ainda mais quando está fazendo essa revitalização da praça para se tornar um ponto de cultura aqui na cidade. Sim, eu estou aqui representando o prefeito municipal Danilo Gleick, estou à frente do departamento de cultura, nós não temos uma secretaria ainda, ainda está vinculada a secretaria de educação, cultura, desporto e lazer, mas nós temos hoje, graças a Deus, depois de muita luta, muito esforço, um departamento criado, um lugar para os artistas, hoje nós temos isso aqui em Porá, graças à gestão do então prefeito Danilo Gleick, que está abrindo as portas realmente para a área cultural do nosso município. Nós temos aqui esse espaço que muito em breve vai se tornar o espaço mesmo, já é o espaço, e vai cada vez mais crescer nesse sentido do espaço cultural. Nós vamos chamar isso aqui de Espaço Cultural José Lourenço. Tem muita coisa ainda para acontecer na praça, mas hoje nós já temos aqui um Wi-Fi disponibilizado na praça, aqui para toda a vizinhança, na praça. Então, é o lugar do pessoal reunir, é um lugar para o pessoal vir, e realmente todos os eventos culturais do nosso município ser praticado aqui. É isso que a prefeitura quer, isso é o desejo do gestor, do Danilo Gleick, ele quer isso aqui movimentado e entregue para a classe, para o movimento cultural do nosso município. Jonas, fala um pouco aí da apresentação que vocês vão realizar aí o Gira Circuito aqui nesse evento. Então, o Gira é parceiro aí, junto, trazendo aí a farra da comunidade, né, que é um espetáculo de dança junto com o teatro, né, um espetáculo que começou lá no Rio de Janeiro, depois foi para Brasília, o Rio Grande do Sul se formou, teve um grande reconhecimento da farra da comunidade. Então, o Tiago Jorge veio nos apresentar isso em 2013, aqui em Porá, a gente gostou da farra, a gente abraçou esse espetáculo, e a gente tem ele aqui hoje com 20 membros, eu acredito que amanhã, no sábado, nós vamos estar com umas 15 pessoas, mas o espetáculo é um espetáculo de dança que faz a galera viajar mesmo. Nós vamos estar também, à noite, com o Grupo Uzuê, né, fazendo uma intervenção aqui, qual é o Faço Parte, e a gente vive animando aí as festas aqui de Porá, e a gente não podia ficar de fora dessa, né. Queria também agradecer ao convite atendido pelo Goiás Gerarach, de estar presente aqui na nossa cidade, e estar trazendo um pouco do que ele já tem, somando com o que a gente já tem. Também queria convidar a todos para o final de semana, sexta e sábado, dia 27 e dia 28, para estar apreciando os artistas que indicamos para o Goiás Gerarach. Tudo preparado então? Estamos aqui com a estrutura que o governo do estado, através desse evento, o Gerarach, traz para a cidade, o caminhão que se transforma no palco, onde vão ser realizadas as apresentações, e também todo mundo, os artistas e poraenses, e os que vêm também para a cidade para se apresentar, todos preparados para esse evento, sexta a partir de 9 horas da manhã, durante todo o dia, na parte da noite, e também no sábado, durante todo o dia e à noite, e a população da cidade de Porá e de toda a região convidada a participar. Tchau, tchau, tchau.